. Ele mordeu no dedinho! Para! Para Helena! Para! Fala para ninguém! O que está sabendo que eu não sei? Para com isso! Não bate em mim! Não bate! Para você! Onde é que está o meu marido? Não adianta violência! Não! Não quer o seu filho, tá? Mãe! Eu acho que só tem alguma coisa que eu posso fazer com você, meu irmão. É sim? Não. Eu quero agora. Você quer uma resposta? Uhum. Eu não saio! Eu não saio! Eu não saio! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Nunca mais você repita isso. Madame Cassini. Não, 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 não se atreva a tocar nela. O que deu na dona Julieta? Você sabe muito bem. Eu providenciou junto à prefeitura. Seu canalha! Margarida! 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 Não! Eu quero perder esse imenso! Não! Perfeitura vai acabar com a vida dele! Pronto! Quem sabe assim você para com esse chileiro! Está tão fora de moda, meu caro! a sua vida assim como está acabando com a dela a senhora não é nada nunca mais ouse afrontar o doutor André, acho que é superior a ele a senhora, a senhora acha que é superior a mim? não é depois se alinhame exatamente quem você pensa que engana, bastarda? não é mesmo, sem escândalos você não quer ver escândalo não, Alfonso? então é melhor fechar os olhos Bruna, sua louca vai agora é a situação mesmo me solta, eu vou acabar com a senhora vira, pode vir, eu tô instalada, eu vou acender você não pode comer seu cisterino seu cisterino seu cisterino não é só que eu não sei porque eu não sei que eu não sei de什麼 eu tô eu tô